Uma data importantíssima, já que a mulher vem conquistando seu espaço já há muito tempo na sociedade, não só aqui, no meio político, no trabalho, é uma grande conquista. E nós aqui desejamos a todas as mulheres autogarsenses, parabéns mesmo. Aqui tem, inclusive, a nossa vice, a Angelita, em quem eu também quero agradecer a todas as mulheres de Autogarça, e em nome da minha esposa Gisele, que também ocupa um cargo, também no social, secretária social, eu quero cumprimentar a todas as mães, a todas as mulheres autogarsenses, por esse dia tão especial, de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a gente só tem que falar o que hoje? É agradecer, porque quando se fala Dia da Mulher, você já pensa, vem primeiro, em a mãe. Porque a mãe, nós já temos aquela figura materna, aquela coisa de carinho. Então, com tantos problemas hoje, que ainda temos, ainda, para melhorar, que é a própria agressão física, tantas coisas sexuales que hoje ainda acontecem, já vem ainda desde criança, devido ao machismo, e tantas coisas que vêm acontecendo no mundo, ainda nós encontramos mulheres fortes, que estão aí lutando por um espaço, até de igualdade, por que não? Porque trabalha, se for a gente ver, ainda trabalha ainda muito mais que nós homens, porque cuida de casa, ainda sai na rua para ajudar o marido, para tentar o emprego. Então, esse dia tem que ser comemorado, sim, e muito. Para mim, o Dia da Mulher é todos os dias. E, como nós temos uma data para ser comemorada, é do dia 8, e eu desejo, aqui, para todas as autogarsenses, um feliz Dia da Mulher.